São 11 horas e 47 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. A gente vai conversar agora com o governador do Amazonas, o governador Wilson Lima, que veio hoje aqui para poder a gente tratar sobre vários assuntos que têm sido discutidos todos os dias, como eu sempre digo aí pelos amazonenses, nos ônibus, nas mesas do café, para a gente saber como é que está, fazer meio que um balanço de como é que está a situação do Amazonas nesse mês de agosto, depois desses meses todos de governança, e principalmente discutir todas essas polêmicas, a gente já teve manifestação lá na frente da sede do governo, tem agora uma paralisação parcial dos médicos, a gente vai conversar sobre tudo isso agora. Um bom dia para o senhor, governador. Bom dia, Márcia, bom dia aos telespectadores, muito bom estar aqui conversando com você, e conversando também com as pessoas, prestando contas daquilo que o governo do Estado está fazendo. Vamos começar conversando sobre o que para mim é um dos principais assuntos, porque eu sempre brinco aqui, brinco não, sempre digo que quando a gente fala de educação, se atrasar lápis ninguém morre. Atrasar a educação, mas as pessoas não morrem. E se de repente faltar uma obra, as pessoas também não vão morrer, mas pode trazer prejuízo, mas a longo prazo. E saúde não. Qualquer tipo de problema dentro da Secretaria de Saúde pode causar ali a morte de pessoas, o atraso no atendimento, maiores dores para aqueles pacientes. Os médicos cirurgiões anunciaram ontem que a paralisação parcial continua. Como é que o governo está se preparando para enfrentar essa paralisação parcial dos cirurgiões? Quando nós assumimos no dia 1º de janeiro, nós assumimos com um passivo muito grande na área de saúde. Inclusive, fiz questão de mostrar isso para o cidadão. Com empresas com salários atrasados, 4, 5 meses, na central de medicamento. Um abastecimento de apenas 12% dos medicamentos que deveriam ter na central de medicamentos. Nós fizemos um trabalho e estamos ainda fazendo um esforço muito grande para garantir esse atendimento ao cidadão. Com a ajuda da Assembleia Legislativa, aprovamos a possibilidade do remanejamento de recursos do FTI, que é um fundo destinado ao interior, para que parte pudesse ser para o pagamento dessas empresas médicas. Principalmente, demos prioridade àquelas que têm recursos humanos, ou seja, aquelas que têm pessoal contratado. Nós já pagamos duas competências do ano passado e estamos fazendo um esforço muito grande para garantir o pagamento em dia dessas empresas. E, naturalmente, que em um ou outro momento há uma dificuldade com relação à questão do pagamento, por conta de documentação, por conta da mudança de algumas fontes, que isso daí é uma questão muito mais burocrática. Mas aí, quem é empresário, e aí quando eu falo de empresas médicas, eu não estou falando de funcionário público. É importante diferenciar isso. Eu estou lidando com empresa, eu estou lidando com empresários. E os empresários que prestam serviço para o poder público têm a devida ciência de como é que funciona o processo. O trâmite, o trâmite, para que o pagamento possa ser efetuado. E nós estamos trabalhando, e é visível o esforço que nós estamos fazendo, para honrar com o pagamento dessas empresas. Eu tenho aí anunciado uma indisposição por parte de uma empresa de cirurgiões. Não se trata de funcionalismo público. Trata-se de empresa. Nós já estamos montando e montamos já um plano de contingência para isso. E o cidadão do estado do Amazonas não vai ficar desassistido. A minha grande preocupação é com o paciente, é com o cidadão. E não vou aceitar, Márcia, em nenhum momento que se use esse cidadão, que se use esse paciente para pressionar o governo. Isso não existe. Não existe nesse governo. O governo sempre esteve disposto ao diálogo. A prova disso é que nossos secretários das diversas pastas têm conversado com todas as categorias. Inclusive, recentemente, tive uma conversa com as categorias para explicar a situação do governo do estado e de que maneira podíamos avançar em alguns pontos que não implicassem em oneração para o estado, que não demandassem recursos do estado. E, dessa forma, nós estamos fazendo com algumas categorias. Mas a gente não vai aceitar esse tipo de situação. E o cidadão pode ficar tranquilo que os serviços do estado continuam funcionando como devem funcionar. E por falar em economia, como é que está a situação do estado? Nós recebemos aí, agora há pouco, uma operação, mais uma fase da operação aos caminhos em desdobramento da Polícia Federal. E a Polícia Federal chegou a anunciar, durante a coletiva, que mesmo com o estado na situação precária em que estava esse ano, ainda foram ali desviados os dinheiros. Foram desviados os dinheiros. Isso com relação a fontes pretéritas, né? A governo do ano passado, que vem sendo investigada pela Polícia Federal. E que mesmo o estado, numa situação crítica, ainda houve desvio de dinheiro. Como é que está a economia do estado hoje? Como é que o governo está trabalhando para fazer esse encontro de contas, da arrecadação com os gastos? Essa é uma situação que nos preocupa muito, viu, Márcia? Porque em administrações anteriores, fizeram o que não dava para fazer. Empenharam coisas que o estado não tinha condições de suportar, não cabia dentro do orçamento do estado. E para completar, ainda houve a má versação do dinheiro público, como você bem falou, e o que tem resultado em operações e na prisão de algumas pessoas. Isso deixou um rombo significativo nos cofres públicos de empenhos que fizeram, de acordos que fizeram e de compromissos que assumiram, que hoje o governo do estado não tem como saudar. O que nós estamos fazendo é enxugando os gastos. É reduzindo essas contas que foram, esses compromissos que foram acertados lá atrás e o estado hoje não tem condições de arcar com isso. Estamos fazendo agora uma reforma administrativa para rever toda a estrutura do estado. Já, junto com os meus secretariados, com os meus secretários, já cortamos 20% dos contratos de todas as secretarias. Na semana passada estive reunido com eles e durante a semana me entregaram um relatório de cada secretaria e nós estamos fazendo essa planilha, inclusive para apresentar para a população do quanto nós conseguimos reduzir. Em cada secretaria estamos modernizando os serviços. Por exemplo, na área de saúde, nós estamos implantando o Regula Mais, que é um sistema de regulação de consultas, é de um programa que é fornecido pelo governo federal para que nós possamos ter controle da fila de pacientes e fazer com que os recursos sejam aplicados corretamente. Fazer, por exemplo, que o que eu estou pagando para uma determinada empresa, seja de cirurgiões, seja de ortopedia, que eles possam entregar ao final de cada mês aquilo a que se propõe. Eu já consegui, por exemplo, zerar algumas filas. Proctologia, por exemplo, zerei a fila, diminuímos sensivelmente a fila de ortopedia, que continua ainda sendo um problema grave no estado do Amazonas, e outras filas que nós estamos diminuindo. E isso é uma primeira etapa da implantação desse processo do Regula Mais Brasil. Fora outros processos de digitalização de documentos, trânsito eletrônico de documentos, toda essa implantação e essa mudança na cultura da gestão significa economia para o estado do Amazonas. E é dessa forma que a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Zona Franca de Manaus. Você acabou de se encontrar com uma série de governadores, a gente vai falar sobre esse assunto também, e conseguiu apoio desses governadores para poder manter o modelo, fortalecer cada vez mais o modelo. Quais são os seus planos aí para poder fazer com que a Zona Franca fique cada vez mais firme e não seja atacada com outras decisões paralelas, porque não adianta nada. Não, ninguém mexeu com a alíquota do Amazonas, mas aí dá um benefício para um outro estado, que vai influenciar diretamente aqui na produção do Amazonas. Como é que o senhor está trabalhando isso? Da Zona Franca de Manaus, nós não abrimos mão. Inclusive, deixei isso muito claro na última reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA, na presença do presidente da República e também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Se há vizinha uma reforma tributária, já há, inclusive, umas seis propostas, e isso me deixa muito preocupado, que há uma confusão muito grande nesse processo e a maioria das reformas acaba afetando a competitividade das empresas que estão aqui na Zona Franca de Manaus. Recentemente, no Concefaz, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, nós tivemos uma vitória muito significativa, que foi a inclusão da Zona Franca de Manaus na proposta que vai ser apresentada amanhã aos governadores. E essa proposta será apresentada pelos secretários de fazenda. E já há um consenso sobre isso. E nesse fim de semana, eu tive em Palmas, na reunião com os governadores do consórcio da Amazônia, que já manifestaram apoio, todos eles já deixaram, já se colocaram à disposição para que a Zona Franca de Manaus continue incluída nessa proposta, a proposta que vai ser apresentada amanhã aos governadores, e amanhã, provavelmente, já deve sair oficialmente um posicionamento sobre os governadores em relação a essa reforma tributária. Entendemos que é necessária uma reforma para simplificar impostos, diminuir essa carga tributária que há sobre o investidor brasileiro, mas é necessário que haja respeito aos modelos de desenvolvimento econômico que já estão implantados, principalmente na região norte e nordeste do país, onde são as regiões em que o povo mais sofre. Essas regiões são as regiões mais pobres do Brasil. Então, é importante entender que a tributação tem que acontecer de acordo com a especificidade de cada região. Não tem como você cobrar a mesma tributação no Amazonas que no estado de São Paulo, porque a empresa, quando tem a mesma tributação, ela vai correr para o centro consumidor, que é São Paulo. Dificilmente alguém vem para cá, porque a gente não vai ter competitividade, o empresário não vai ter lucro no final das contas. É difícil para não andar para qualquer lugar o que é feito aqui na indústria, tudo é difícil, mas eu sempre, todas as vezes que a gente conversa sobre Zona Franca aqui no programa, eu sempre digo com quem está em casa, inclusive, tudo, eu não deixo de mencionar quem está no interior do estado. E o Amazonas é uma terra enorme e com gente que trabalha muito, principalmente o agricultor. O senhor lançou o plano Safra Amazonas, que pretende investir por cerca de 350 milhões só no interior do estado. Como é que vai ser isso? Em que pé está isso para poder ajudar as pessoas, o agricultor, quem está no interior? São 350 milhões de reais do BASA, Banco do Brasil e a FEAM, e mais 250 milhões de reais de recursos do estado. E todos esses recursos serão para financiamento, assistência técnica e também ajuda nesse processo de comercialização. E dentro desse pacote, existem alguns incentivos que são fundamentais para o produtor. A questão, por exemplo, da semente. Tem o pró-semente em que o governo do estado está subsidiando 70% na compra, o produtor tem um teto de até mil reais, então se ele vai comprar mil reais de sementes, o governo do estado paga 700 reais e ele paga apenas 300 reais. Ontem, nesse fim de semana, sábado, na verdade, eu estive lá no ramal do Pau Rosa e lá fui visitar alguns tanques de peixes. Tem um equipamento lá que eles chamam de arador, que é aquele que fica jogando a água para oxigenar. Aquele equipamento ali que é para piscicultura, o governo do estado está subsidiando com 80%. Então, o equipamento daquele ali que custa 2 mil reais, o governo paga 1.600 reais e o produtor lá vai pagar apenas 400 reais. Então, são atitudes e posicionamentos como esse do governo do estado que vão ajudar nesse plano safra para que o pequeno produtor possa fomentar lá a sua atividade econômica. E um dos grandes problemas com relação à questão da piscicultura, Márcia, é a ração. E nós temos aqui no porto de Itacoatiara uma atividade muito intensa de transporte de grãos, milho, soja e até então, até agora, esses grãos não ficam aqui no estado do Amazonas. Nós já estamos conversando com o Blairo Maggio, que é o proprietário dessa operação, para que haja comercialização desse produto aqui também, para que ele fique aqui e que essa ração não tenha que vir de outros estados. No momento em que isso acontece... Passa por aqui, vende para o estado e o estado manda de volta. Exatamente, é mais ou menos isso. Quando esses grãos ficarem aqui, nós vamos poder comprar um preço bem menor e vamos poder fornecer para a avicultura, para a suinocultura, para a piscultura. Enfim, vai facilitar e muito a vida do pequeno produtor. Da mesma forma que ainda no plano safra, nós lançamos um programa de recuperação de ramais. Eu já ia perguntar isso, porque o ramal é um grande problema. Esse é um grande problema no estado do Amazonas. O ramal está para o agricultor como o Amazonas está para o industriário. Se não tiver um incentivo, ele vai sair daqui e vai para São Paulo, porque também vai ter essa dificuldade de escolar. E a gente tem uma peculiaridade aqui. Nosso estado é gigantesco, é muito grande. Eu pedi para que fizesse um levantamento de todos os ramais e vicinais que há no estado do Amazonas e pedi para que me trouxesse um custo sobre a recuperação deles. E aí me trouxeram esse cálculo. A gente gastaria 3 bilhões de reais para poder recuperar todos eles. Dá para fazer isso? Não dá. O governo do estado não tem condições para isso. O que eu fiz? Nós lançamos um programa de recuperação de ramais e vicinais, juntamente Secretaria de Produção Rural com Secretaria de Infraestrutura, para fazer um levantamento daqueles ramais e vicinais que mais produzem, ou seja, onde tem mais agricultores, para que a gente possa começar a fazer recuperação. Começar por algum lugar, né? Exatamente. E tem outros ramais e vicinais em que eu preciso corrigir uma ladeira, que eu preciso recuperar ali onde tem uma costela de vaca, onde está mais complicado. E nós estamos fazendo essas situações pontuais para dar uma condição mínima de trafegabilidade nesse ramal. O que nós não vamos ficar é simplesmente lamentando, dizendo que não tem recurso para não recuperar. Nós vamos dar as mínimas condições, sim, para que esse produtor possa escoar a sua produção. E por falar em ramal e sem condições, sem infraestrutura, como é que está a BR319? BR319, o que eu tenho percebido é um empenho muito grande do governo federal em nos ajudar nessa pauta. Estive com o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, e ali nós começamos a construir um convênio entre o IBAMA e o IPAAM, para que os nossos técnicos possam também contribuir nesse processo de licenciamento. No momento ou nas áreas em que o IBAMA tiver dificuldade de intervir, os nossos técnicos estarão lá para ajudar nessa construção. E essa também é uma maneira do governo do estado acompanhar de perto a questão dessa licença ambiental, que é o maior problema para a pavimentação do trecho do Meião de 400 quilômetros. Essa é a nossa maior dificuldade. Só que eu tenho esse outro trecho aqui do município do Careiro, que sai do Careiro, até esse trecho do Meião, que nós não temos dificuldades com relação às licenças ambientais. Elas já estão todas autorizadas. Então, eu posso trabalhar na recuperação. Já trabalhei nessa recuperação. Conversei com o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, que já me garantiu que esse ano será lançado um processo licitatório para a recuperação desse trecho de aproximadamente 50 quilômetros, saindo aqui do município do Careiro Castanho. Inclusive, perdão, Careiro da Vásia. Inclusive, ele já acenou a possibilidade de vir agora no final do mês de agosto fazer esse trajeto aqui na BR-319 e para lançar esse processo licitatório. É já anunciar esse processo licitatório com a expectativa de que as obras comecem no verão de 2020, lá para julho, agosto. Então, a gente está trabalhando nessa expectativa. Mas eu estou muito confiante porque há um compromisso político do governo federal, há um compromisso dos ministros e a gente tem percebido o empenho deles. Paulo Guedes falou sobre isso de novo na reunião da SUFRAMA. O Paulo Guedes que veio e que, infelizmente, foi muito infeliz em um dos comentários que ele fez numa reportagem nacional, falando que não pode deixar o Brasil numa bagunça por causa da Zona Franca. E a Zona Franca não é culpada da bagunça que o Brasil está, da bagunça que o Brasil se encontra. Então, depois disso, ele recuou e fez outras ressalvas e reafirmou, sim, a manutenção e interesse do governo federal em manter a Zona Franca. Entendendo que a gente vai ter uma dificuldade muito grande pela frente, viu, Márcia? Nós estamos articulando, juntamente com outros deputados, inclusive eu estou articulando junto com os deputados do PSC. Estou conversando com os nossos deputados, com os nossos senadores, com outras lideranças, outros governadores, para que haja esse compromisso com a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico regional. É um modelo que visa desenvolver essa região. Nós não temos nenhum modelo a curto ou a médio prazo que possa substituir a Zona Franca de Manaus. Eu tenho aí cerca de 87 mil empregos diretos, mais outros 400 mil indiretos. E beneficia não só o estado do Amazonas, mas beneficia a Acre, Rondônia, Roraima. Então, todos esses estados vão sentir. Se eu tenho problemas aqui com a Zona Franca de Manaus, se eu tenho empresas saindo daqui, significa um esvaziamento do norte. Eu vou colocar essas pessoas onde? Qual o estado hoje que está em condições de oferecer 100 mil empregos diretos? Qual o estado que tem condições de fazer isso? Nenhum estado. Ou o cidadão vai se mudar para o estado vizinho, ou ele vai entrar para a mata, para derrubar madeira, para pegar nossos recursos aqui e comercializar. E fora que a missão da Zona Franca, lá com a Constituição ainda de 1988, era equilibrar a economia para que todos os estados ficassem em pé de igualdade. Preservação do meio ambiente, sim, mas a grande missão do legislador, ao conceder todos os benefícios e garantias da Zona Franca, era equilibrar, dar aos estados a oportunidade de negócio equiparado com os outros estados. A gente sabe que se a gente for tirar a Zona Franca, vamos trabalhar Amazonas, a indústria, e vamos concorrer com a região Sudeste, Sul e Sudeste, isso não é igualdade. Por questões geográficas, isso não é igualdade. Agora é importante falar algo aqui também, Márcia, que o governo do estado está muito preocupado no desenvolvimento de outras matrizes econômicas. O setor primário, por exemplo, em que a gente está trabalhando, eu estou apostando muito no setor primário, é um dos caminhos para que isso efetivamente aconteça. Há também uma exploração muito significativa na nossa região com relação ao gás. Nós, inclusive, já estamos viabilizando a implantação de uma empresa lá no município de Altazes e nos próximos 30 dias é um empreendimento que nós vamos estar lançando. Inclusive, a empresa que está indo se instalar nessa região ali de Silves e Itapiranga já ganhou um lote de energia elétrica lá em Roraima. Então, esse gás vai sair aqui do estado com destino à Boa Vista. Isso vai gerar ICMS para o estado, vai gerar ISS para os municípios. Recentemente, estive visitando uma operação da empresa Rosneft lá no Médio Solimões, ali no município de Tefé, que também tem interesse em monetizar esse gás. Da mesma forma que nós estamos muito atentos à exploração de potássio lá no município de Altazes, que é uma jazida, que tem uma capacidade de fornecer uma quantidade significativa do potássio. Hoje, nós importamos 95% do potássio e o potássio é importante para a correção do solo. Então, são frentes que nós estamos trabalhando para viabilizar a atividade econômica no estado do Amazonas. Vamos falar sobre o encontro do consórcio interestadual que aconteceu, que teve o fórum e que vários assuntos foram debatidos. O senhor já disse agora há pouco que conseguiu conversar sobre o fortalecimento da Zona Franca com os outros governadores desse fórum, era sobre esse fórum que a gente estava aqui se referindo. E um dos assuntos também destacados foi o fundo da Amazônia. Como é que vai ser tratado o fundo da Amazônia a partir de agora? O fundo do Amazônia que, inclusive, tem sido pauta nacional, né? Sim. Por conta dessas declarações do ministro do Meio Ambiente, por conta das declarações de representantes da Noruega e também da Alemanha. Só para que as pessoas entendam, o fundo do Amazônia é um fundo que é financiado pela Noruega e pela Alemanha para investir aqui na Amazônia. E o que se está fazendo agora é uma reformulação da estrutura decisória de como é que esses recursos serão aplicados aqui na Amazônia. E o que nós estivemos defendendo nesse encontro de governadores é que o fundo esteja cada vez mais próximo dos principais interessados, que somos nós, inclusive com a sugestão de que esses recursos não sejam mais administrados pelo BNDES, que sejam administrados pelo BASA, que é o Banco da Amazônia, e que os governadores tenham uma participação mais efetiva no Conselho, que é o COFA, né? E que esses projetos não continuem sendo decididos por quem está lá em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. O objetivo do fundo é justamente trabalhar a Amazônia na preservação ambiental, na preservação do bioma, na proibição do desmatamento. Esse é o objetivo primordial do fundo e por isso que a Noruega e a Alemanha investem aqui. E como é que vai ser feito isso longe se o governador do Pará, que é o Helder Barbário, acabou confirmando a decisão lá do Instituto de Pesquisa Espacial de que está tendo desmatamento sim. Então, realmente tem que ficar nas mãos dos governadores. E aí tem outra coisa que é importante destacar, é que os recursos do fundo Amazônia, eles têm que ser para viabilizar iniciativas que tenham conexão com as políticas públicas. Senão, não adianta. Eu vou ter uma quantidade significativa de recursos apenas para situações pontuais. De todos os recursos investidos, por exemplo, no estado do Amazonas, apenas 30% vieram via governo do estado. E as outras ficaram muito soltas e a gente não tem controle sobre isso e não tem como em algum momento quantificar. Nós temos problemas gravíssimos aqui no estado do Amazonas, aliás, não só no estado do Amazonas, mas nos estados da região amazônica, regularização fundiária. Eu tenho problema com o CA, que é o Cadastro Ambiental Rural. Se eu não tiver o CA, se o pequeno produtor não tiver o CA, ele não consegue, por exemplo, acessar um financiamento junto a uma instituição financeira. Eu preciso do ZE, que é o Zoneamento Econômico Ecológico, que a gente debateu muito, inclusive, no ano passado. O único ZE que nós temos no estado do Amazonas, que foi assinado recentemente pelo ministro do Meio Ambiente, está agora para ser assinado pelo presidente da República, é o ZE do PURUS. Então, eu preciso dessas situações, eu preciso preparar esse terreno para que a gente possa avançar nesse processo de desenvolvimento sustentável. E tem uma coisa que eu tenho defendido, Márcia, e isso eu não abro mão, fala-se muito em preservação da Amazônia, preservação da floresta, dos recursos hídricos, mas eu não abro mão da preservação do ser humano, do cidadão que está aqui. E a gente só preserva o ser humano no momento em que a gente garante emprego, renda e serviços essenciais a essas pessoas. E essa tem que ser a finalidade do Fundo Amazônia, preservar o cidadão, preservar o povo que está aqui. Porque só dessa forma, preservando o povo, é que nós vamos preservar os nossos recursos naturais. Governador Wilson, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, atendendo o nosso pedido, a nossa solicitação, para que a gente pudesse esclarecer todos esses pontos, discutir a importância dessa reunião que aconteceu em Palmas aqui para o Amazonas. Todos esses pontos que nós debatemos, falamos de saúde, falamos dos incentivos que serão fornecidos aos agricultores. Então, muito obrigada por todos esses temas debatidos hoje aqui. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado também ao telespectador. Uma boa tarde. Até a próxima. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 12 horas e 13 minutos. A gente vai agora com uma dica do Emerson Santos. Depois vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. No mesmo, eu estou diretamente aqui do centro da cidade. Sabe onde? Eu estou aqui no Big Amigão. Ronaldinho, o seguinte, 100 reais agora. O número na tela. Ah, o número na tela. Manda, 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 manda. 9, 3, 4, 9, 6, 6, 0, 0. 9, 3, 4, 9, 6, 0, 0. Valendo 100 reais agora. Vai mandando aí. É isso mesmo. E você, meu amigo, que não sabia que o Big Amigão vende no atacado, aqui no centro, você que mora aqui próximo, no interior do Amazonas, venha comprar no atacado aqui para a sua taberna, mercadinho. Aqui no centro, atacado, meu amigo, com preço pequenininho. E olha mais, com menos de 15 reais, você compra aqui no Big Amigão. Com menos de 15 reais, você compra tudo. Ai, ai, ai. Ah, está pesado. 10 produtos. Com menos de 15 reais, você compra esse sacolão aqui, ó. Esse sacolão com 10 produtos que está aqui, ó. Com menos de 15 reais, também você vai aproveitar o leite ninho. 800 gramas. 800 gramas, que está apenas só 18 reais e 49 centavos. O leite moça, que está muito barato por aí, está uns 7 reais. Aqui está 3,59. Tudo isso você vai aproveitar aqui no Big Amigão, no centro, na Torquato, na Copenso, na Silves e na Cidade de Deus. E a fralda, 14 reais e 90 de roupinha da Rux. E já tem o ganhador. A grande. A ganhadora da semana passada. Lana, tudo bem, Lana? Tudo. Você é de qual bairro? Do Grande Vitória. Grande Vitória. Ganhou 100 reais, mulher. 100 reais, isso. E quem está ligando, quem está mandando mensagem aí, sabe que ganha na hora, não é isso? Ah, ia ganhar mesmo. É isso aí. Hugo, chama Hugo para entregar. Hugo, chega a base, que é o gerente. O gerente do centro. Aê, entrega para ele. Entrega. Olha aí, palma, gente. Ganhou 100 reais. Agora, Ronaldinho, é o seguinte. Muito obrigado, viu? Obrigada. Manda beijo para quem? Para ninguém, não. Para ninguém, não, né? Para ninguém. Então, pronto. Para mim, para mim. Um beijo, um beijo. Pronto. Foi. Leva os 100 reais. Seguinte, ganhador de 100 reais. Quem foi? Qual o número? 1461, o final do número 1461, você é o grande ganhador. Ó, com menos de 15 reais, você faz sucesso aqui no Big Amigão. Tudo de bom para você. E toda a sua família. Seguinte, intervalo comercial. Daqui a pouco, o programa da comunidade volta. Se liga aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.